Olha, o pilhado, sabe o que o Haddad falou disso tudo? Imagina só o Campos falando assim, o juro vai manter 13,75. É o quê? É o quê? Eu acho que baixava isso daí um pouco. Eu acho que funcionava. Mas vamos ver o que o Haddad falou da manutenção dos juros. Tá aí, produção? Vamos ver. Muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas. E o comunicado deixa em aberto, no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Daniel, e aí? A culpa é do Banco Central. Eu não tenho culpa. Eu não estou gritando aqui. O arcabouço, o arcabouço. Cadê o arcabouço? Olha, são vários pontos importantes para tirar. Daniel, só só me dá uma pergunta para você. Não é culpa do governo? A que ponto ele levou a economia brasileira? Claro. Chegaram com várias decisões, com vários discursos do Lula, que jogaram contra a economia. E olha, da outra música do Pablo Vitari, Cheguei, estou preparada para atacar. É que o Lula, no caso, né? A questão é o seguinte, o PT tem uma ignorância econômica assustadora. Eu adoraria, assim, acho que seria uma grande medida para o desenvolvimento do país, colocar todas as principais lideranças do governo dentro de uma sala de aula para assistir três aulas de economia. Três aulas de economia, não muito mais do que isso. Já seria muito bom. Só que isso, né, essa ideia, dependeria de uma premissa que é falsa, de que essas lideranças do PT são intelectualmente honestas. Isso não é verdade. Mas você não entendeu que os livros de economia estão superados. Exato, exato. Agora, a questão é a seguinte, o que que, no final de contas, é a taxa Selic? Por que que o Banco Central toma essa decisão através do COPOM, que é esse grupo de técnicos que toma a decisão sobre qual vai ser a taxa de juros da economia? É justamente para cumprir uma meta estabelecida parcialmente pelo governo, né, no Comitê Monetário Nacional. Daniel José, o PT não tem meta. Quando atinge a meta, eles dobrem a meta. Você esqueceu do passado. A taxa de juros serve para tentar diminuir a inflação na economia. E a inflação tem como meta estabelecida parcialmente pelo governo. Então, o governo, ele é parcialmente responsável por isso. Outro ponto importante sobre isso é que é uma decisão, como a Dani disse, uma decisão técnica. É uma decisão formada através de diversos estudos, de muitos modelos de regressões econométricas. É um monte de cálculos que são feitos para a tomada de decisão. E um ponto muito importante é que todo esse protesto, esses ataques, por parte das principais lideranças do PT, ao Banco Central e ao Roberto Campos Neto, não tem, na prática, resultado algum. Os resultados possíveis que podem vir através desses ataques são negativos, porque mostra uma série de sinais de que o governo não tem combatido a situação fiscal do país. Relatório de situação fiscal não serve nada quando a gente olha em relação ao futuro. O que o mercado e o que toda economia espera é de uma medida clara de limitação de despesas, né, que está para vir aí nesse suposto arcabouço, fantasma aí fiscal, que nunca chega. E, no final de contas, eu fico pensando, o mandato do Roberto Campos Neto tem mais dois anos, Pavinato. Bom, é a seguinte... E que economista sério vai querer ser presidente do Banco Central daqui a dois anos se ele souber que, se a decisão técnica dele não for a decisão que o governo quer, ele vai tomar uma pressão política? Você acha que o Lula vai para o economista sério lá? Você acha que ele vai para o economista sério? Claro que não, mas se tiver alguma margem... O próprio Haddad já assumiu que não sabe nada de economia, gente. Ele falou que o próprio Haddad assumiu isso. Como é que a gente vai achar que o Lula vai botar alguém técnico? O que me incomoda muito nesse discurso que a decisão do Banco Central foi técnica, né? Não tem nada de técnico nisso. Uma decisão, na minha opinião, completamente criminosa mesmo, né? E eu te falo por quê, eu te falo por quê. Em 2021, por exemplo, o acumulado da inflação era de 10% e os juros eram bem mais baixos do que está aí. Ah, então, mas o mundo está no contexto de dinheiro, né? Esse ano, a inflação acumulada está em 5%. E a taxa de juros está muito maior do que estava em 2021. Sabe o que está maior que isso? A taxa de juros é alta. A taxa de juros.